Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês onde e como assistir o filme de One Piece Filme Red É isso mesmo, para vocês entenderem melhor eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo Desde já deixar seu like e se inscrever no canal do Bucky dessa tropa net que cresce a cada dia massa Galera a minha meta aí para fechar esse mês de março é bater 50 mil inscritos Mas para isso eu conto com a ajuda de todos vocês Sem sair do vídeo, deixar seu like e se inscrever e ativar também galera o sininho E você que é inscrito verifica aí se o sininho está ativado, se não estiver ativado ativa o sininho Beleza? E na descrição vou deixar galera aí o meu Instagram no canal, arroba canal do Bucky, tudo junto Toda vez que você tem um vídeo no canal eu posto no Instagram E meu Instagram pessoal, arroba o The Line Gleison Rodrigues E não só isso, para finalizar o meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky Lá você pode falar sobre animes, divulgar seu conteúdo, fazer amizade e também tudo aí qualquer novidade Sobre One Piece ou outro anime eu posto lá no grupo do WhatsApp do canal do Bucky Temos 5 grupos aí e mais de 15 DMs para atender a todos vocês Falando tudo isso galera, bora começar Bom galera, a Crunchyroll aí divulgou que o One Piece Film Red estará disponível para compra digital no Brasil ainda esse mês de março Até o momento aí a compra ela não está disponível, eu tentei ela não está disponível No caso pode acontecer de eu postar esse vídeo e estar disponível Mas para mim não apareceu nada disponível Mas assim, esse filme foi bastante sucesso não só no Japão Mas também aqui no Brasil Aí você fala, poxa Bucky, então só na Crunchyroll aí que tem Que eles vão disponibilizar para vender e ainda não disponibilizou Bom galera, se você quer assistir mesmo No caso os inscritos do canal no comentário Eles vão deixar lá disponível o filme de One Piece Film Red Aí vocês podem assistir lá o filme tranquilamente Mas aí o recomendado é a gente aguardar agora Aí no caso até o final desse mês de março Para disponibilizar a compra do filme E a gente comprar e ver esse filme maravilhoso Quem não assistiu o filme também teve aí uma participação nos cinemas Que também foi muito, muito incrível Não só esse anime, mas como vários outros Mas no caso aqui estamos falando de One Piece E lembrando, esse filme ele não é canônico Ele não é canônico Muitas pessoas pensaram que seria canônico Até mesmo por conta de Luffy usar o seu Gear 5 nesse novo filme Mas no caso até mesmo a filha aí de Shanks Também apareceu no filme Muitas pessoas pensaram que poderia ser canônico Mas infelizmente não foi canônico Mas assim galera, é um filme muito, muito atrativo Bem interessante E vemos aí vários personagens diversificados Tanto na trama do anime Como aí na parte do filme Então é basicamente isso galera Que eu quis trazer para todos vocês No caso se tiver uma melhor resolução do filme Também eu vou fazer um outro vídeo Trazendo aqui para todos vocês Mas no mais é isso Se vocês querem notícia aí galera Sobre One Piece ou qualquer outro anime É só se inscrever no canal E ativar o sininho Que vocês não vão perder mais nenhuma novidade Sobre One Piece e o mundo dos animes Beleza? Eu sou o Bucky E finalizando o vídeo eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo e Tchau, tchau